Música Nós temos aqui um projeto que é fantástico, que inclusive iniciamos lá quando eu fazia parte do sindicato dois em primeiro estado da Bahia, a fiscalização com o FOMIN, fiscalização com o sindicato, fiscalização com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e a OAB. E está lá a nossa proposta e dentro dessa articulação fazer essa linha de frente com relação a muitos casos que acontecem com a ação das empresas. Muitos de vocês são de créditos sensibilizados e que sobrem na pele e através da fiscalização vamos tentar mudar essa realidade. Música